Na audiência geral desta quarta-feira, o Papa Francisco prosseguiu com a catequese sobre a paixão de evangelismo. E esclareceu que ser apóstolo hoje significa ter um chamado comum à missão. Do mais simples leigo aos mais altos cargos na igreja, todo cristão é igual. Seu chamado é para servir. A catequese, realizada na Praça São Pedro, reuniu milhares de fiéis. Com o olhar para o Conselho Vaticano II, o Santo Padre lembrou que todos somos enviados por Jesus para uma missão. De acordo com Francisco, a experiência dos doze apóstolos e o testemunho de Paulo nos convidam a verificar nossas atitudes, escolhas e decisões. Para o Papa, o Conselho ensina que a vocação cristã nos permite viver de maneira ativa e criativa dentro da igreja, onde há diversidade de ministérios, mas unidade de missão. Embora por vontade de Cristo alguns sejam doutores e pastores, todos devem ser iguais para benefício do corpo de Cristo. O Santo Padre afirmou que a vocação cristã não é uma promoção. Isso não é cristianismo, é puro paganismo. Ao final, Francisco expressou proximidade com Malawi. O ciclone tropical Fred, até agora, tirou a vida de pelo menos 225 pessoas. O pontífice pediu respeito aos locais religiosos na Ucrânia ao mencionar o mosteiro de Lavra, em Kiev. Orientou ainda que as pessoas que dedicam suas vidas à oração, seja qual for a confissão, possam apoiar o povo de Deus. Obrigado. Obrigado.